Música Nos dias 30 e 31 de agosto está sendo realizado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina um workshop voltado aos profissionais das Centrais de Penas e Medidas Alternativas do Estado. São psicólogos e assistentes sociais que atuam como facilitadores de grupos de reflexão que tem como participantes homens autores de violência contra a mulher. Nesses encontros são abordados temas como masculinidade, autoconhecimento, relação de gênero, tipos de violência, comunicação não violenta e promoção da cidadania. O objetivo é desenvolver o controle emocional desses homens e buscar o fim do comportamento violento. Trabalha com a reincidência e a prevenção, para que não venha esses homens autores de violência cometerem um crime de maior potencial ofensivo. Então eles saem da audiência, já são atendidos pela Central de Penas Alternativas e ali eles fazem a entrevista psicossocial e além de participar do grupo reflexivo eles são encaminhados para a rede de atendimento. Atualmente, Santa Catarina conta com 61 psicólogos e assistentes sociais atuando em 11 centrais de penas e medidas alternativas espalhadas pelo Estado. Os homens condenados por violência doméstica e familiar contra a mulher participam em média de cinco encontros com os profissionais. Através das reflexões dos temas abordados e troca de experiências, acontece o processo de reeducação e a transformação no comportamento. Esses grupos de homens autores de violência, eles são muito importantes porque eles têm uma perspectiva de resocializar, de reeducar os homens. Eles não são grupos terapêuticos, eles são uma perspectiva de reeducar, de resocializar. Então, os homens autores de violência, eles vão refletir sobre as suas responsabilidades nas ações de violência. O workshop de capacitação dos profissionais que atuam junto aos homens que praticaram violência contra a mulher é uma iniciativa do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina, com o apoio da Federação Catarinense de Municípios e em parceria com a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Esse trabalho é bastante importante a partir do momento em que a gente precisa, no meu sentir, conscientizar todas as pessoas que se envolvem na violência, não só a vítima como também o agressor, para que ele faça essa reflexão, para que ele saiba por que ele pratica essa violência, para que ele vá buscar a raiz deste problema e para que isso não se repita. A gente procura, através da nossa Superintendência de Alternativas Penais e Apoio Egresso, também ter uma política voltada ao atendimento à mulher e também um trabalho com o agressor. Então, aquelas pessoas que não estão sob a custódia do Estado, mas que são demandadas, são encaminhadas à Secretaria, a gente procura fazer o atendimento para então ter uma reflexão de vida com a nossa equipe multidisciplinar, com psicólogos, com assistentes sociais e a gente consegue fazer esse atendimento hoje em 11 comarcas do Estado. Nós temos 111 comarcas em todo o Estado de Santa Catarina, mas hoje 11 comarcas são atendidas.